É, meus amigos, oficialmente Diego Aguirre não é mais treinador do Santos. O clube comunicou na tarde desta sexta-feira de que o uruguaio está fora dos planos, foi demitido. Já era esperado, né? A notícia já havia saído, já havia uma certa expectativa de Andrés Rueda, do coordenador Alexandre Galo, de outras pessoas que envolvem o futebol do Santos extra-campo, né? De demitir o Aguirre pelo que foi apresentado ontem na derrota por 3x0 para o Cruzeiro na Vila Belmiro, que foi de fato um vexame, não só pelo resultado, mas pelo que a equipe vinha apresentando. E, sem dúvida alguma, o trabalho do Aguirre não foi bom, né? Muito longe disso. Cinco partidas, quatro derrotas e só uma vitória contra o Grêmio na Vila Belmiro por 2x1, em que muitos acreditam que tenha sido com a ajuda do Pelé. E, assim, não só os resultados bem largos, né? Foram 12 gols sofridos do Santos no período com o Diego Aguirre no comando. Só dois gols marcados, que foram justamente na vitória contra o Grêmio. derrota para a Fortaleza, na verdade, goleada sofrida para o Fortaleza, derrota para o Atlético Mineiro, para o América Mineiro, e também uma goleada ontem para o Cruzeiro. E, assim, o Aguirre não era nem para estar aqui, cara. Não era nem para ter trazido, cara. Mas isso só fica escancarado que não há planejamento algum, não há convicção alguma de trabalho. Porque o treinador anterior, o que veio antes do Diego Aguirre, o Paulo Turra, veio por indicação do Felipão, após conversas do então coordenador, o Paulo Roberto Falcão. E o Paulo Turra ficou sete jogos. Diego Aguirre, cinco. E quem será o próximo? A grande questão é quem vai ser o próximo treinador do Santos. Qual é a convicção? Qual é a certeza de que vai ser um cara certo para livrar o clube do rebaixamento? Para mudar a chavinha? Os jogadores são os mesmos. Não vai ter mais nenhum reforço. A janela já fechou. E também já há notícias oficiais de que o Santos não vai atrás de mais nenhum atleta. Qual é o treinador que vai ter o respaldo, a confiança para conseguir tirar o clube desse cenário? Porque, mais uma vez repetindo, o trabalho do Aguirre não foi bom. Mas em cinco jogos, diante de toda a situação que envolve o clube, dá para analisar se, de fato, ele é um bom ou um mau treinador? Percebam que há diferença, tá? Diz que o trabalho foi ruim. Não diz que ele é um mau treinador. E quem é que vai aceitar essa puxa? Quem é que vai aceitar essa situação, essa pressão de tentar livrar o primeiro rebaixamento da história desse clube gigante? Quem será o próximo treinador do Santos? Porque no jogo contra o Bahia, semana que vem, na Fonte Nova, um confronto direto, que mesmo se o Santos vencer, não sai da zona do rebaixamento, quem vai comandar é o Marcelo Fernandes. E o Marcelo vai ficar até o fim da temporada? Como interino, vai ser efetivado? Qual vai ser a próxima decisão de Andrés Hueda, de Alexandre Galo? Nem estou condenando as decisões do Galo, tá? Até porque eu bato muito na tecla de tempo de trabalho e acho que ele não teve o tempo suficiente para demonstrar se está ou se irá fazer um bom trabalho como coordenador do Santos. Tomou a decisão de demitir o Aguirre. E qual será essa próxima decisão? Ou quem tomará será Andrés Hueda, que já teve e tomou diversas decisões equivocadas e erradas e que colocaram o Santos nessa situação. E não só nesse ano, mas há três. Há três anos. Que fizeram o Santos lutar contra o rebaixamento, não só no Campeonato Brasileiro, mas também no Campeonato Paulista. Inclusive sem conseguir se classificar por mata-mata nesses três anos em que Andrés Hueda esteve no comando da presidência do Santos Futebol Clube. Qual será a próxima decisão? Quem será o próximo treinador? Quem vai ser capaz de mudar a chavinha de fazer o Santos, de fato, sair dessa situação desconfortável? Quem será capaz de dar garantias para o torcedor de que o Santos não vai cair? Quem será o próximo comandante do Santos? Essa é a pergunta. Muito se fala de Mano Menezes. A informação que o Mano... Entraram em contato com o Mano antes de acertar com a Guiria um tempo atrás e o Mano agradeceu, mas preferiu ficar um pouco mais tranquilo. Qual será a próxima decisão? Porque vai ser fundamental ou vai jogar nas costas do Marcelo. O Marcelo que se vire para tentar solucionar o problema do Santos. O problema que não é dele. A gente tem que deixar isso muito bem claro. O problema que não é dele e que ele vai ter que segurar essa barca. Essa bucha, esse peso. E é um cara com identificação com o clube, sem dúvida alguma, torcedor do Santos. E que imagino que tem a confiança dos atletas. E que imagino também que tem um bom relacionamento com os jogadores. Pode dar certo? Claro que pode. É claro que pode. Assim como pode dar errado também. Mas independente se der certo ou se der errado, é mais uma garantia que não há convicção nenhuma. Muito menos planejamento. quando o Paulo Torra foi contratado, quando o Diego Aguinhos foi contratado, e agora a opção, pelo menos momentânea, até o momento, de Marcelo Fernandes como da equipe, pelo menos até o jogo contra o Bahia. E se perder o jogo contra o Bahia? Qual será a decisão? Vão manter o Marcelo Fernandes? Até o fim do ano? Vão contratar quem, gente? Quem? A situação é desesperadora, cara. Eu converso com muitos amigos santistas, e nenhum sabe me dar uma resposta positiva. Nenhum vê uma luz no fim do túnel. É sempre vire, vai cair. Não tem outro jeito, não tem outra escapatória. E eu vou falar o quê? A vinda do Aguirre e a demissão do Aguirre provam exatamente a mesma coisa. De tempos. Não há não está tendo, não teve, e aparentemente não terá. Convicção. É só tiro no escuro. É pedido de indicação. É inclusive coordenador que não sabe nome de jogador. E que se encerrou o ciclo no cargo do Santos. com uma acusação bem grave. É um presidente que até um certo tempo falava em libertadores para o Santos. Mesmo a equipe se aproximando cada vez mais da zona do rebaixamento. Dizendo inclusive que não havia medo algum do Santos ser rebaixado. e agora? Será que há medo? Será que vai acordar para a realidade do Santos? Parar de negar a realidade que está diante dos olhos de todo mundo? Qual será a próxima decisão? Qual será a próxima decisão, Andrés Veda? Qual será a próxima decisão, Alexandre Galo? Que mais uma vez bato na tecla, tá? O Galo é um dos que menos tem culpa da situação do Santos. Chegou há pouco tempo. Mas é ele quem está no cargo e é ele quem vai ter que tomar essa decisão. E aí eu pergunto qual será? Quem será o próximo treinador do Santos? Questionamento é esse. Será que vai ser uma tomada de decisão com convicção de que é o cara certo para assumir? o ano mostra o contrário.